O que é isso? Esse é um Falacarlão totalmente diferente, gente. Hoje nós estamos aqui na PEP South America, em São Paulo. Aqui é o mundo cão, entendeu? Isso aqui é o mundo cão, realmente lotado até a desechega, até a tampa. Isso aqui deve crescer 30% ao mês, viu, gente? O negócio é impressionante. Tem de tudo aqui. E eu vim com a Karina. A Karina é da UCBV, até ela que está me guiando aqui nesse campo novo. Tudo bom, Karina? Tudo bem, Karina. Isso aqui é um mundo novo, hein? Não, é um mundo que já vem acontecer há algum tempo. Não vamos crescer ainda. É um mundo cão. Agora é o seguinte. Olha, vem cá. Aqui está o Enio, o Enio Rodrigues. É o dono da Unipet, tem a Universidade Pet, gente. É brincadeira? Tá bom, Enio? Como é que vai? Me conta aqui, pode falar bem alto, senão ninguém vai escutar. Já, chega mais perto aqui. O Enio, o que é a Unipet? A Unipet é uma escola que forma pessoas que trabalham em pet shop. É para fazer pós. Conversadores, auxiliares de eternidade, esquisitos da peste. Pessoas que vão trabalhar no mercado diva e tal. E esse negócio cresce de venda em pôr. Cresce de venda em pôr. O que nós temos aqui, hein? Olha aqui, ó. Essa é uma pudor gigante. Uma pudor gigante, gente. É gigante. É mundo cão, gente. Estou falando. O negócio é impressionante. É um modelo, pessoal. Ele é modelo, né? Como é que ela chama? Como ela chama? Tem nome? Iome. Iome. Essa é a Iome. Gente, pet salta américa começou hoje e vai até o dia 16. Isso, começou ontem, professor. Hoje, vai até o dia 16. Começou hoje. Hoje, hoje é dia 15. Vai até o dia 17. Vai até quinta-feira, a pé de salta américa, aqui no antigo centro imigrantes. Aqui na Pemcorte, gente. Olha o que virou esse negócio aqui, ó. Virou o mundo cão. O Fala Carlão agora retrata o mundo cão pra vocês. E esse Fala Carlão aqui com ele, com a minha carrega amiga, lá na UCBnet, vai ficando por aqui. E esse Fala Carlão aqui com ele.